Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Tudo vai mudar na Bolsa. Isso mesmo, a gente está perto de uma grande virada, uma grande mudança, onde vai beneficiar muito a Bolsa Brasileira, e eu vou te provar nos detalhes. Então, vamos lá! Antes da gente começar aqui, vou pedir para você, que já é parceiro do canal, deixar seu gostei, isso me ajuda bastante, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Então, vamos lá, vem para a minha tela aqui. A gente vai falar exatamente disso. O navio do fluxo vai virar. A gente está perto de uma grande mudança. Então, eu vou te explicar o que significa o navio do fluxo. O fluxo é o dinheiro. Se você perceber, a nossa Bolsa faz a mesma coisa por bastante tempo. A Bolsa Americana também. Existem grandes ciclos no mercado, e esses ciclos são lentos. Eles levam muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, a Bolsa passa muito tempo subindo, e às vezes ela passa muito tempo lateral, enquanto várias outras coisas do mercado também repetem o comportamento por um tempo longo. E quando esse comportamento vai mudar, é uma mudança devagar. Ele demora mudar a sua direção. Então, por isso que a gente diz que é um navio, um navio enorme, um transatlântico. Não é um jet ski que sempre fica dando manobra, que muda toda hora. Então, a gente está perto, a gente está aqui com o navio começando a embicar para o lado diferente do que a gente viveu nos últimos 10, 20 anos. E isso vai ser muito bom para a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é movimentada por, basicamente, dois fatores principais. Um deles é a taxa de juros. O outro são as commodities. Então, se você quiser entender o grande ciclo da Bolsa Brasileira e saber quando que isso vai parar, quando a Bolsa vai sair do lugar e vai voltar a andar, basicamente, você tem que estudar esses dois ciclos, né? A movimentação dos juros brasileiros e a movimentação dos preços das commodities no âmbito mundial. E a gente está numa convergência, onde esses dois ciclos estão indo para a mesma direção que beneficia a Bolsa Brasileira. E eu vou te mostrar essas informações. Então, é legal a gente falar hoje aqui a relação entre os juros e o mercado de ações, o impacto da queda dos juros na Bolsa. Então, caso você não saiba, a nossa Selic começou a subir principalmente em 2021. Em julho de 2021, ela tinha subido tanto que o dinheiro mudou a direção. O fluxo, o que é fluxo? É para onde está indo o dinheiro. Saiu de Bolsa de Valores e começou a ir para a renda fixa. E, basicamente, desde julho de 2021, a gente teve retiradas enormes, dos brasileiros, da Bolsa de Valores e colocando na renda fixa. A nossa Bolsa só não caiu mais porque quem segurou a barra foi o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, ele tem comprado sem parar Brasil, porque ele está vendo essa questão de commodity. Ele vê o Brasil de uma forma diferente. E o brasileiro vê muito mais juros. O estrangeiro vê muito mais commodities. Mas as duas coisas têm um peso muito grande. E quando elas se alinham, elas fazem a Bolsa subir muito. Então, a gente vai falar aqui a diferença de quem deve performar, a ação de crescimento, valor e commodities, e os setores mais beneficiados com essas mudanças. Então, basicamente, eu sempre falo dos juros aqui. Talvez você esteja acostumado, talvez não. Vou dar uma passada rápida nele. Essa linha laranja que você está vendo na minha tela é a taxa de juros. E a linha azul é a nossa Bolsa de Valores. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2016, a taxa de juros chegou na máxima, começou a andar de lado, e depois caiu. O mercado precificou uma queda nesses juros. E o que a gente viu na Bolsa de Valores? A gente viu que na metade da lateralização dos juros, então os juros, quando ele parou de subir, e ele ainda não tinha caído, a Bolsa fez fundo. Isso mesmo, a Bolsa não disparou, ela fez fundo. E aí, depois da metade desse momento, que ela começou a subir, e somente no final, quando ela começou a cair, que realmente a Bolsa começou a ultrapassar os valores anteriores. Então, a gente tinha uma Bolsa que tinha pego 60 mil pontos, foi passar 60 mil pontos no finalzinho, quando começou realmente a queda da taxa de juros. Conforme a taxa de juros caiu, a gente viu a nossa Bolsa andar uma quantidade bem legal. E aí, o que a gente teve? A gente teve a questão do Covid, onde o mercado também tentou jogar a taxa de juros, que já estava baixa lá para baixo. A taxa de juros quase negativa, né? O Banco Central recebeu muitas críticas por causa dessa taxa. E aí, a inflação veio, ele teve que aumentar a taxa de juros novamente. Conforme ele foi aumentando, chega num ponto crítico, que o brasileiro passa a vender Bolsa de Valores de maneira bem pesada. Isso foi aqui, maio, junho, e quando começou a cair mesmo, foi julho, né? Julho de 2021, e a taxa de juros continuou subindo, e a Bolsa continuou caindo, andando de lado, barra, caindo. E se você vir aqui para a minha tela, você vai ver que o investidor estrangeiro, isso é um gráfico do investidor estrangeiro comprando ou vendendo Bolsa, Bolsa Brasileira, e ele comprou 2021, mesmo com o juros subindo, e ele comprou 2022, mesmo com juros altos. Então, quem comprou a Bolsa e fez ela não despencar para 40, 50 mil pontos, o Ibovespa, quem segurou a barra foi o investidor estrangeiro. Então, se a Bolsa não cai muito dos 100 mil pontos, é graças a eles. Se fosse graças a Brasileiro, a nossa Bolsa ia chegar em 40, 50 mil pontos, alguns valores bem baixos, alguns valores bem agressivos. Então, só para te provar aqui o que eu te falei, quem segurou a barra foi o estrangeiro. Por que o estrangeiro compra tanta Bolsa Brasileira enquanto o brasileiro está vendendo? É porque o gringo, o estrangeiro, ele não está vendo tanto essa questão de taxa de juros como ele está vendo a questão de commodity, que é algo que eu quero falar hoje, eu não costumo abordar tanto, e eu acho legal a gente começar a falar porque as duas coisas estão sincronizando. Tanto as commodities estão vindo para um lado positivo para o Brasil, quanto a taxa de juros deve começar a cair como a gente viu aqui, e a gente tem previsão, se a gente pega o mercado, juros futuro, já precifica uma queda da taxa de juros, já é consenso entre os economistas que a taxa de juros deve cair. Então aqui a gente vai ver esse começo desse ciclo de queda de taxa, e deve ser, destrancar muito o valor, deve desbloquear muito o valor para a Bolsa de Valores. Chega a um certo patamar onde a renda fixa começa a ser questionada se ela é tão vantajosa assim, algumas pessoas começam a ganhar dinheiro com marcação ao mercado, realiza esse lucro e começam a aportar na Bolsa porque a Bolsa está barata. Então aí começa a inverter esse fluxo. Esse é o fluxo dos juros, mas tem também o fluxo que o gringo está vendo, que o estrangeiro está vendo. Dá uma olhada, esse é o perfil do Otávio, que é chamado de Tavi, o Otávio Costa, é basicamente um cara muito bom de macro, eu recomendo você acompanhar ele, ele traz alguns insights muito interessantes, principalmente de fora, na visão do grande investidor, investidor que está vendo lá de fora. E o que o investidor de fora está vendo? Ele está vendo isso aqui. Ele está vendo que existem ciclos entre ações e commodities. E, como ele diz aqui, esse é o gráfico da macroeconomia mais importante dessa década. Por quê? Porque a gente está em uma inversão muito grande de ciclo. Então, se a gente tivesse usado esse gráfico para operar, a gente teria aqui entendido um grande ciclo que foi o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, desde aí de 2008, que foi as commodities irem para o chão. E as ações aqui, principalmente de crescimento, elas se destacaram e as ações de valor, a ação de commodity, elas foram para o chão e as commodities, em geral, também sofreu bastante a partir de 2008. E o que ele afirma que é uma realidade? A gente vê o seguinte, que existe uma transição atual de ações de crescimento que muitas delas não estão conseguindo entregar resultado. Então, elas prometiam crescimento e parte delas não consegue crescer e principalmente com uma taxa de juros alta, elas não conseguem se sustentar. Então, essa coisa do banco lá, que era o banco das startups, quebrar, é um sinal disso. Boa parte dessas empresas novas que só vivem, sobrevivem com juros muito barato, elas vão sofrer e os juros mais altos devem perdurar um tempo. Então, o dinheiro deve sair dessas empresas que estão absurdamente caras e vão ver para o que está barato. O que está barato? Commodity, empresas de valor. Se a gente pega a Bolsa Brasileira que é quase tudo commodity, a gente vê que o PL está lá no chão, ou seja, são ações baratas. Então, vai acontecer, começou essa transição de ações de valor, ações negociadas com PL de 50, de 30, de 20, isso PL alto significa ação cara, tá? E a gente tem empresas de tecnologia com PL lá em cima que não estão conseguindo crescer mais. Então, esse é o ponto. Então, vai vir dinheiro dessas ações com PL super alto para ações com PL baixo. Tá vendo essa transição? E essa transição deve levar um bom tempo. É movimento de fluxo, então é movimento de médio e longo prazo. Então, a gente percebe que a gente está num momento aqui positivo para as commodities. Até aqui a gente chama de super ciclo das commodities, que elas sobem por muito tempo e depois caem por muito tempo. E se a gente observar, vou te mostrar um outro gráfico que ele mesmo trouxe das empresas de commodity e a Bolsa Brasileira, que no resto do mundo dessas empresas já dispararam. E no Brasil ainda não. Mas vamos lá aqui. A gente tem pico de preço barato de energia, implosão de ativistas especulativos, ações super valorizadas de tecnologia sendo reavaliadas. É isso que eu falei. Ações muito caras que está saindo dinheiro delas e tem muita grana nessas empresas. A Microsoft, ela vale basicamente o setor de energia dos Estados Unidos. Então, isso é muito bizarro. Essas tendências estão todas interligadas aqui com a ideia de que as condições monetárias de hoje são muito rígidas para essas empresas de crescimento conseguirem realmente crescer dessa forma. Então, é isso que ele mostra nesse gráfico. A gente começou essa inversão, a gente chegou numa espécie de fundo. A gente teve a bolha da internet, que aí a gente teve o preço das ações voltarem ao normal das empresas de tecnologia e as empresas de commodity se valorizarem. Que foi aqui exatamente a época que o Brasil cresceu muito. 2002 a 2008. Depois inverteu esse processo. A gente teve isso na história várias vezes. Então, agora a gente está numa espécie de estouro de bolha num momento de reversão onde o que a gente acreditava nos últimos 20 anos de crescimento sem parar de empresas de tecnologia devem agora, principalmente aquelas que não entregar crescimento robusto ou receita, devem começar a ficar barata, sai dinheiro delas. Esse aqui é o gráfico que eu te falei. A gente é um gráfico dos grandes produtores de commodity e a bolsa brasileira. Ações brasileiras estão historicamente baratas mesmo comparando com produtores globais de commodity. Então, o Brasil segue muito o ciclo de commodity. Esse super ciclo. Então, a gente vê o seguinte que 2002 a 2008 foi um grande boom para os produtores de commodity e o Brasil e os outros produtores de commodity surfaram isso junto. Não foi só benefício do Brasil. Isso aqui, todo mundo que vendia commodity surfou isso. E aí, a gente passou desde 2008 para frente só queda o mercado lateral. Só que, o que a gente viu? Os produtores de commodity já tiveram uma grande arrancada e o Brasil não. Então, existe um spread, existe uma diferença de preço da bolsa brasileira com os seus pares. Então, as empresas, as ações, as bolsas que são bem focadas em commodity já descolaram, já começaram a valorizar muito e a bolsa brasileira não. Isso aqui é bem interessante. Isso é um indicador de que a nossa bolsa está muito barata. Então, é que ele até fala que a última vez que a gente viu preços tão baratos para a bolsa brasileira foi no início dos anos 2000 onde a gente teve uma multiplicação de 8 vezes da bolsa. Na verdade, se você pega fundo a topo dá 20 vezes. Então, olha que coisa maluca. Isso é commodity. Isso aqui é o que o gringo está vendo e por isso o gringo compra sempre. O brasileiro não entende isso. O brasileiro vê taxa de juros, ele adora CDI, é o que todo mundo está falando hoje. O brasileiro gosta de perder dinheiro. É o que o Bárcio fala que é a perna fixa. tem suas utilidades sendo fixas, mas a gente está claramente num momento positivo onde a gente tem um risco retorno muito positivo para a bolsa de valores. Se você opera opções ainda, nem se fala. O dinheiro que vai poder ganhar com isso aqui é muito grande. E um outro gráfico aqui interessante que mostra um pouco de commodities, mostra o petróleo. Então, aqui é interessante ver como que o petróleo desvalorizou bastante e agora ele está perto de quebrar uma resistência. Então, isso pode ser um gatilho para o setor. E ele comenta que as empresas de petróleo baratas estão performando muito, elas estão crescendo bastante. No Brasil, a gente vê PetroRio, RRP, diversas empresas relacionadas a petróleo indo muito bem também. Então, a gente tem um momento onde está sendo positivo para os produtores de commodities. A gente está vendo o Brasil ainda não andando e acompanhando esse pessoal. Então, ele em algum momento vai buscar a normalidade e vai buscar subir igual aos produtores de commodities. Então, aqui a gente já tem duas coisas. Está bom para o Brasil por causa das commodities e está bom porque ele está descolado. Os produtores já até subiram. E a gente tem um terceiro passo aqui que é o juros, que são as duas maiores influências para o Brasil, commodity e juros. E caso você não entenda essa questão dos juros, quando os juros caem, não é só o gráfico. Se você parar e pensar, chega num ponto onde as pessoas se questionam se valem a pena os investimentos de renda fixa. A pessoa faz o cálculo do juro real. Quanto que eu vou ganhar? Hoje o juro real está grande, está 7%, alguma coisa do tipo, 8%. Conforme a Selic for abaixando, se a inflação não ceder, o juro real vai ir diminuindo onde parte do pessoal vai ver a Bolsa de Valores como oportunidade e começa a se movimentar. Então, a gente pode ser mais específico agora e falar o que vai se beneficiar com os juros caindo. Além das commodities, que está numa situação interessante, a gente tem aqui os setores beneficiados por queda de juros, que vai ser o quê? Consumo e varejo, maior disponibilidade de crédito, ajuda esses setores e estimula o consumo. Os juros mais baixos facilitam o consumo. Construção civil e imobiliário, casas, você constrói prédio, constrói casa, o mercado imobiliário em si e de construção, ele melhora bastante porque facilita o financiamento. Juros mais baixos, fica mais fácil você financiar alguma coisa, algum imóvel. E basicamente, o mercado imobiliário inteiro é financiado. E empresas com dívidas? As empresas estão alavancadas, empresas com muitas dívidas, com a queda dos juros, boa parte dos empréstimos podem reduzir também que as empresas, muitas delas, fazem dívidas com juros pós-fixada. Elas pegam dinheiro para pagar conforme a taxa de juros da economia. Então, as empresas com dívidas devem performar melhor. Sobra dinheiro para crescer, sobra dinheiro ou para reduzir a alavancagem, ou sobra dinheiro aqui como lucro, e é bom para você que é um acionista. Então, quais são as estratégias que a gente deve ver o investidor estrangeiro e o institucional brasileiro utilizando? A gente deve ver eles comprando ações de valor e commodities que estão subvalorizadas. A gente tem empresas boas que estão com preços atrativos. A gente tem... O estrangeiro deve comprar bastante commodities. A gente tem Vale, Petro. Agora, a gente tem empresas menores de petróleo também, como a gente citou, que estão se saindo muito bem. Eles devem diversificar investimento em ações de diferentes setores. O institucional brasileiro gosta de operar juros, então ele deve comprar aqui varejo, construção, educação, empresas alavancadas, eles devem colocar dinheiro nisso, principalmente quando os juros atingir um patamar de queda, vai ter que precisar cair um pouco para o institucional vir com mais força. E aqui, com certeza, todos eles vão preferir, vão buscar empresas mais sólidas, com fundamentos e com potencial de crescimento. Vão ser a preferência principal deles aqui. Então, aqui fica no final minha recomendação para você ficar atento às oportunidades e acompanhar o mercado. Enfim, para a gente concluir aqui, a queda de juros que a gente está prestes a ter, como eu te falei, é consenso do mercado, vai ter impacto muito positivo para a Bolsa de Valores. A nossa Bolsa de Valores, ela faz a mesma coisa por muito tempo. A gente deve pegar juros caindo com o Comodity subindo e a gente deve ver a nossa Bolsa andar bastante, muito mais que os analistas. O pessoal erra para cima e para baixo. O pessoal, eles não são pessimistas o suficiente e também não são otimistas o suficiente. A realidade é essa. A Bolsa vai subir mais do que o que o pessoal espera. Da mesma maneira que ela caiu quando ela caiu mais do que o pessoal esperava. Ações de Valores e Comodity apresentam maior atratividade hoje em relação às ações de crescimento, principalmente aqui também. A gente está vendo muitas empresas que eram consideradas crescimento sofreram um absurdo. Aqui no Brasil dá até para comprar algumas empresas de crescimento porque elas ficaram muito baratas. Nos Estados Unidos elas continuam caras. Então, cuidado dependendo do que você for investir. Ação de crescimento hoje lá fora só se tiver ligação com inteligência artificial. Se não tiver, eu mudaria. A importância é diversificar, com certeza. Você tem que acompanhar, diversificar. Isso aqui é o básico. Então, é isso. Da mesma forma que eu falei que o mercado americano ia cair e ele realmente caiu. Eu falei em 2021 que os fundos imobiliários iriam sofrer bastante, principalmente os fundos de tijolo iriam sofrer bastante quando a taxa de juros subiu. Agora, a gente vai ter o movimento inverso. Grandes movimentos assim, eu tenho falado e tem feito sentido. Então, fica atento a isso. Eu tenho falado já de maneira positiva para a Bolsa porque eu sempre estou falando desse grande ciclo. Mas, a gente pegando ele, ele dura vários anos. Então, aproveita, se posiciona que agora a gente vai estar perto dos valores mais baixos que a Bolsa vai ter daqui para frente. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o nosso treinamento ainda está com as vagas abertas. A gente abriu as inscrições agora dia 20 e o dia que eu estou gravando aqui, as inscrições ainda estão abertas. Vou deixar o link aqui. É o curso da minha estratégia RCO onde eu te ensino a operar da mesma maneira que eu opero. Te leva do zero ao avançado. Inclusive, você tem acesso às minhas operações da minha carteira pessoal. Então, tudo isso que eu te falei eu vou operar através de opções e como eu faço isso através da minha estratégia que eu desenvolvi durante os anos. A gente tem comunidade lá no Discord separado por tema. Você tem acesso aos alunos que são veteranos que já operam. Você tem acesso à assessoria OTM que são assessores especializados em opções que te ajudam no dia a dia na sua relação com a corretora. A gente tem mais de 40 horas de aulas gravadas e tem lives semanais para eu trazer conteúdo novo e tirar as dúvidas de vocês também. Então, é isso. Nosso curso já virou um ecossistema. Tem muita coisa. Se você quer participar aproveita as inscrições. O link está aqui embaixo. Então, é isso, meu amigo investidor. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Aproveita esse momento. Vai ganhar dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.